Olá amantes da música brasileira, hoje vamos falar um pouquinho do disco ZZYZX o disco de janeiro de 2020 da banda Mutantes, então o disco do começo desse ano aí a gente vai dar um pouquinho das impressões de como ficou esse trabalho mais um trabalho da lendária banda Os Mutantes mas isso depois daquela nossa vinheta maravilhosa que vocês já estão acostumados aqui primeiro eu peço para vocês para que deixem o like, por favor, porque senão depois vocês esquecem e o like eu já tenho reiterado sempre que é muito importante para a gente esse like porque a gente precisa, porque o YouTube está meio que limando o canal por conta da gente postar pouco, enfim, sempre tem essa coisa aí também por conta de direitos autorais e coisas assim, o YouTube não nos deixa trabalhar tão bem e também lembrando a vocês que a crítica desse trabalho e desse álbum também está em texto então o primeiro link na descrição leva para basicamente o roteiro desse vídeo aqui o texto escrito, então vá lá, vocês vão gostar bastante também da parte de escrita lá do nosso site da nossa querida rádio, da Radicalha, que esse site que está escrito aqui também leva para a nossa rádio tá bom? Então fica tudo junto e você que não participa do nosso grupo Galera do Musicalha, participe lá também no Facebook você vai gostar bastante também, tem muita coisa lá legal, tá bom? Já falei rapidinho aqui, porque o pessoal reclama que eu demoro muito nessa parte Disco dos Mutantes é sempre uma novidade muito curiosa na praça sempre que a banda lança coisa nova, nunca se sabe o que está por vir dessa banda lendária que vive as persistências do seu remanescente original, que é o Sérgio Dias Batista Em seu 11º trabalho de estúdio, a banda apresenta um repertório inconsistente referenciando diversas frentes estilísticas do rock exaltando, como sempre, a sujeira e o imperfeito o disco sempre traz essa coisa, essa menção aí a uma sujeira e a uma certa imperfeição na execução das canções o que vem a ser uma espécie de estética da banda Por muitas vezes, de maneira claramente opcional a mixagem veste uma roupa irregular, digamos assim apresentando alguns instrumentos que, por vezes, ficariam mais camuflados ali aparece bem mais que outros, fica aquela irregularidade de volumes ali que também parece algo proposital desse trabalho É um disco que ainda apresenta o apreço e a meticulosidade musical de Sérgio Dias Batista Aqui você percebe também o disco marcando pontos chaves entre a década de 50, de 60 e principalmente a década de 70 e homenageando muitas vezes o rock Este é o terceiro disco, depois da implacável primeira fase da banda que teve aquela fase da formação original Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Batista e depois, com a saída da Rita Lee, uma fase mais progressiva digamos assim, do trabalho da banda Depois a banda teve aquele ato enorme e voltou e desde que voltou, este é o terceiro trabalho Desde que a banda passou desta fase aí a banda geralmente nunca teve muita ligação com aquela primeira fase sempre foram discos diferentes Mas este disco aqui, digamos que seria o menos mutantes dos discos Muitas vezes você acaba esquecendo que está ouvindo um disco dos mutantes que não tem muito claro e não tem muito enraizada a assinatura que esta banda conseguiu durante anos de existência Encontramos um disco com fortes tons folques e um deboche exacerbadamente tímido que sempre foi uma marca da banda debochar um pouquinho de diversos estilos, diversas coisas assim trazer uma coisa caricata Aqui há um pouquinho, mas é um pouquinho tímido não é aquela coisa, não pisa o pé na jaca de uma vez pode ser uma coisa que fica meio ali no quase foi na batida na trave que pode dar um certo estranhamento para quem está ouvindo Ainda é possível saborear o grande virtuosismo de Sérgio Dias Batista mas é um disco para aqueles fãs mais fervorosos mais ortodoxos assim é muito segmentado vai servir aquele fã de carteirinha que sempre vai acompanhar os mutantes independente do disco que venha É um disco muito mais segmentado e pode ser um disco menos popular da banda, digamos assim O repertório é fragmentado é necessário muito boa vontade para que se encontre a coesão que apresente o conceito Mas paradoxalmente a gente encontra certa uniformidade na diferença Aqui a aposta é por músicas em inglês apenas duas músicas do trabalho tem uma letra em português então aqui vocês vão ouvir o meu inglês macarrônico em diversos títulos aqui eu peço perdão já de antemão para vocês A banda que apresenta o trabalho é composta além do Sérgio Dias, o lendário guitarrista também é composto por A canção mais memorável do trabalho talvez seja The Last Silverbird É isso mesmo? É The Last Silverbird Olha o meu inglês aí que traz uma harmonia aconchegante com tons movediços no segundo momento da canção Em Mutants Loner Night temos também ali uma harmonia com momentos inspirados e também a gente pode ver o virtuosismo de Sérgio Dias Batistas num solo arrebatador de guitarra As músicas Window Mirror e We Love You são canções que parecem que tem aquele que fica aquela coisa de eu já ouvi isso antes em algum lugar ou é a mesma música feita há 80 anos e que está sendo repetida aqui são canções que não trazem absolutamente nenhuma novidade e que não acrescentam nada ao repertório Em compensação temos aí Reverente Gay Matters que é um pseudo-standard de jazz divertidíssimo e Vinícius Junqueira aqui no seu baixo também dá o tom da canção o baixo é bem marcado na música como tem aquela irregularidade que eu falei que é proposital na mixagem essa aqui é a música mais irregular em termos de mixagem assim o que apresenta uma caricatura perfeita de um jazz, de um standard de jazz então aqui aquele deboche que eu falei que fica mais ou menos eles não querem ir 100% aqui parece que vai 100% então Gay Matters é uma música que traz esse deboche, essa coisa mais caricata para um jazz o que dá uma música divertidíssima talvez um dos grandes pontos altos desse trabalho aí quando se aventura nas letras em português o disco entrega canções absolutamente juvenis e aguadas a música Por Que Não? nos relembra aquele grito famoso de Caetano Veloso mas que não traz consistência temática e argumentativa infelizmente fica uma canção também meio infantil enquanto a canção Tempo e Espaço talvez, talvez seja a canção que mais remeta aos mutantes em si não é? uma música que faz você relembrar caramba, eu tô ouvindo o disco dos mutantes é a canção que mais esbarra ali com o conceito do que é os mutantes do que sempre foi os mutantes é uma música mais mutantes dentro desse álbum dos mutantes na canção Título encontramos um blues estilizado flertando com um country o que seria ali uma homenagem às origens do rock que nasceu basicamente desses dois gêneros digamos assim então ficamos ali percebendo uma homenagem ao nascimento do rock nessa canção lembrando que o ZZYZX é o nome de uma estrada da Califórnia seria a estrada que nos leva à área 51 que é protegida pelos Estados Unidos por conter extraterrestres digamos assim então é uma coisa mais conspiratória essa estrada do ZZYZX que dá título a o disco Void é a interessante canção que fecha o disco e Bayong é a desinteressante canção que abre o disco tão sensual quanto Candy então percebemos aqui que o repertório é absolutamente irregular tem mais pontos baixos do que pontos altos talvez The Last Silverbirds e o Gays Matter sejam as canções que eu destacaria desse disco assim são as canções mais interessantes as outras realmente ficam muito abaixo o que traz a gente um repertório basicamente ruim um repertório desastroso que não é o ponto forte desse disco o que pode ser o ponto forte é a irregularidade opcional e que traz aquela certa sujeira que a banda aqui quis manter e as piscadelas que a mixagem traz que essas pessoas gostam de sujeira é muito grande tanto que aqui na canção The Last Silverbirds que é uma das melhores canções do disco você percebe esse conceito muito claro de deixar as coisas vazarem tanto que vaza o metrônomo o metrônomo da canção no finalzinho da música aparece lá marcando o tempo da canção pra quem não sabe o metrônomo é aquele é uma espécie de de marcador de tempo enquanto você tá cantando a canção um, dois, três, quatro pá dá 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 pá pá dá 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 então ele fica com aquilo no ouvido e as vezes quando a gente é desleixado assim deixa o fone vaza esse metrônomo ali no microfone geralmente você não deixa passar isso pro produto final e aqui eles fazem essa clara menção a sujeira essa clara menção ao imperfeito deixando vazar ali um metrônomo mutante ZZYZX não é nem de longe o disco mais inspirado dos mutantes existe muita pouca coragem pra se pisar o pé na jaca aqui e a gente fica com um repertório confuso de canções que não é pra se levar a sério mas que elas não conseguem passar isso ou de canções sérias que não conseguimos levar a sério há um conceito dissoluto e pouca definição na unidade nada de novidades curiosas e canções pouco ou nada memoráveis seria um disco fraco se não fosse um disco dos mutantes mas como é um disco dos mutantes que a gente já eleva o padrão da análise assim então é um disco fraquíssimo nota quatro e meio é isso aí amigos se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o like não esqueça de se inscrever aqui no canal também se você concorda com nossa crítica se você não concorda deixe na descrição é muito importante pra gente ouvir todos vocês tá bom não esqueça também que tem a nossa rádio não esqueça de ter um grupo a galera do musical ali no facebook e não se esqueça também de se inscrever no canal deixar seu comentário ajudar a gente pra caramba aqui nesse canal maravilhoso obrigado a todos vocês e até a próxima e aí Amém.